Música E ai galera, esse vídeo é diferente e um tanto quanto curioso Aqui é uma placa de um youtuber E de que adianta ser um youtuber se ele não tem respeito pelo seu público Trata seu público como um lixo, ainda cospe na cara deles Então, eu vou mostrar aqui do que merece um youtuber desse Música Eu deixei lá com o santo Não tem o santo Ah, com o santo não Não tem o santo Música 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 Música